Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que processo maravilhoso, estamos desenvolvendo e eu tenho certeza que a resolução das questões com o conteúdo que a gente está tendo está fazendo você alçar voos cada vez maiores. E hoje, para encerrar a bioquímica, biotecnologia, um dos assuntos que mais caem nos principais vestibulares. Enem vai ser melzinho na chupeta para você. Então, fica firme, que a lapada hoje é grande e vamos trabalhar de forma sólida. Você sabia que esse assunto é um dos principais responsáveis pelo melhoramento da qualidade de vida da maior parte da população? Não? Então vem comigo, roda essa vinheta e vamos embora! É disso que eu estou falando, galera. Biotecnologia hoje ajuda demais ao melhoramento da qualidade de vida de muitas pessoas. Como assim, meu Bill? A gente vai ver que o estudo desta molécula aqui garantiu para a gente um conhecimento significativo do nosso corpo, como é que a gente funciona. Então, se a gente entende como nós funcionamos, é possível manipular os resultados. Deu para entender a parada? Então, tudo começou com a descoberta dessa molécula lá em 1951 por Watson e Crick. Esses dois carinhas descobriram essa molécula, a organização, aquilo que a gente estudou nos nucleotídeos, que era uma dupla fita em hélice e tal. Os caras eram um monstro. Para para pensar. Naquela época não tinha a microscopia que a gente tem hoje. Os caras deduziram a molécula do DNA enroladinha assim, em dupla, fita e tal, do mesmo jeito que a gente conhece hoje, sem enxergar. Tem noção? Só com conhecimento de química. Os caras eram bravos demais. Então, de lá para cá, a gente veio evoluindo esse conhecimento. Passamos pelo projeto Genoma, que a gente participou, o Brasil participou desse processo com a identificação do sequenciamento. Beleza? Então, é importantíssimo a gente saber e desenvolver o conhecimento desta molécula. Por quê? Uma vez que eu conheço como ela funciona, sei o que é que tem nela, eu consigo manipular. E é justamente isso que eu queria falar inicialmente, as técnicas de DNA recombinante. O nome já está dizendo, é uma técnica que eu utilizo o DNA para realizar a recombinação. Recombinar é reorganizar, é colocar ele de uma forma diferente. Beleza? Como é que isso funciona? Por exemplo, imaginem que existe aqui uma molécula de DNA humano. Por exemplo, vamos trabalhar com o humano para a gente entender como é que influenciou para a gente DNA humano. Só que eu não quero introduzir o DNA todo. Eu quero um gene. Eu pego uma parte dele aqui, corto só esse pedacinho. Existem o que a gente chama para cortar aqui, o que a gente chama aqui de enzima de restrição. Foi ou não? Essa enzima de restrição, ela é responsável por quê? Por restringir. Ela corta a molécula de DNA em pontos específicos. Então, para para pensar. Nós temos aí, mais ou menos, um pouco mais, de 30 mil genes conhecidos. É muita coisa. É muita coisa. Só que, para cada gene desse, eu preciso de uma enzima. Já foi questão de vestibular, sim. Devido ao baixo conhecimento de enzimas de restrição, o baixo? Se a gente tem 30 mil genes, é porque tem pelo menos 30 mil enzimas de restrição. Baixo conhecimento, não. A gente conhece para caramba. É muita coisa. Talvez, em relação à quantidade de genes que a gente ainda desconhece, seja baixa. Mas isso não quer dizer que a gente deu para a DNA parada? Então, tem muitas enzimas aí para a gente trabalhar esse assunto. Então, a gente corta aqui essa molécula de DNA. Beleza. Eu corto ela em um ponto específico e separo o que a gente chama de gene de interesse. Mas, eu quero só esse carinha aqui. Vamos supor que esse cara aqui seja, por exemplo, o gene da insulina. Eita! Peguei o gene da insulina. O que é que eu vou fazer com ele? Coloco na bactéria. Ele pode ir na forma de plasmídio. Lembrando que plasmídio, a gente vai trabalhar na célula procarionte. Ele é um fragmento de DNA que pode ou não conter informações importantes para a bactéria. Beleza? Ele pode ser introduzido aqui ou eu posso pegar e introduzir ele aqui dentro do material da bactéria. Se eu for fazer desse jeito aqui, que é o mais legal, a gente vai ter que usar outro grupo de enzimas. chamada, por exemplo, de ligase. Para ligar essa molécula aqui. Fechado? Tranquilo isso? Até aí, deu para entender? Olha o que vai acontecer. Essa bactéria vai funcionar normalmente e esse gene vai funcionar como se fosse dela. Ela vai se dividir, formar várias outras bactérias. E você sabe que o metabolismo e a divisão das bactérias é muito maior do que a nossa. Forma várias outras bactérias. E aí, o que acontece? Essa bactéria passa a produzir o quê? Insulina. Ó! Menino! Então, quer dizer que essa bactéria produz a insulina. E o que é que a gente vai fazer? Ah, Bilbil, é porque a bactéria é diabética. Aí o homem fez isso para ela ficar... Nada a ver! Nada a ver! O objetivo é pegar essa insulina que foi produzida e introduzir em quem? Pacientes que são o quê? Muito bem! Então, ó! Pacientes diabéticos. Óbvio, diabético tipo 1, né? Então, vê se não melhorou a qualidade de vida desse cara. Daí a importância da biotecnologia. Eu ter esse conhecimento ajudou a galera aqui nesta situação do diabético, produzindo a insulina. Antigamente, antes desse processo, a produção de insulina se dava pelo extrato de pâncreas de porco e de boi. Imagina! Tirar pâncreas do porco, né? Morreu, obviamente, fez lá para ter a carne e tal. Pega o pâncreas, faz o extrato, tira a insulina de lá e aplica no indivíduo. A quantidade de insulina produzida dessa forma era muito mais baixa. Lei da oferta e procura. Se a oferta é baixa, a procura é alta, o valor. Lá em cima. Agora, produzem muito maior escala, muito maior produção. Consequentemente, o preço diminui. Atende uma parcela da população muito maior. Deu para entender? Daí a importância da biotecnologia. Biubiu, calma aí. Eu já estou com a maldade no meu coração. Quer dizer que se eu conheço isso aqui para a insulina, isso pode se aplicar para outros? Pode. Biubiu, eu quero um filho de olhos azuis. Uma nariz afirma. Minime, eu posso manipular o resultado do meu filho. Se a gente dominar essa técnica aqui, sim. Tu está entendendo a parada? Óbvio que cada vez mais a gente está avançando. E os estudos, na verdade, embora possibilitem isso que eu acabei de fazer, não é a prioridade dele. A prioridade é o quê? Tratar indivíduos. E a gente vai falar um pouquinho isso já já sobre terapia gênica. Agora, o que eu quero é que você entenda que é possível manipular dessa forma e eu aplicar em outras situações. Quer ver um exemplo de uma ação que pode ser feita? A gente vai estudar na aula de vírus que existem vírus de DNA. Já pensou se eu crio um vírus, manipulo o vírus, e você sabe que o vírus é específico para uma determinada célula. Aí eu manipulei o vírus e coloquei o gene no vírus da insulina e faz com que esse vírus ataque apenas a célula beta do pâncreas. Tu larga esse vírus dentro do corpo do cara. Vá! Ele vai... Ele vai passar por vários locais, várias células, e não vai interferir em nada, porque o vírus é específico para um determinado tipo de célula. Nesse caso, a célula beta. Então ele rodou, 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 Bum! Célula beta. Ele entrou. Só que ele entra e coloca quem lá? O gene da insulina. O cara que era diabético porque não produzia a insulina, com esse gene, passa a produzir. Tu tá entendendo a parada? Óbvio! Tem muita coisa para conhecer ainda sobre isso? Tem. Mas entendeu a possibilidade? Bum! Porque isso não é feito. Porque ainda está em período de estudo, essa técnica é chamada de nanossoldadinhos, vírus manipulados. E por que ainda não é utilizado? Porque a gente não domina 100% isso. Não é dominado 100%. Já pensou se esse vírus sofre uma mutação e faz o cara virar um megazord? Tu tá entendendo a parada? Então, ainda não é utilizado por conta disso. E o transgênico e o melhoramento genético? É a mesma coisa, só que diferente. Como assim, Bilbil? Quando a gente fala de transgênico, basicamente, é a transferência de genes entre indivíduos de espécies diferentes. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu vou fazer isso porque eu coloco o gene de interesse que eu quero de um indivíduo em um outro que não tem nada a ver com aquela espécie. Por exemplo, imagine o gene que é responsável pela produção da substância que promove a bioluminescência do bumbum da fêmea do vagalume. Entendeu a parada, né? Eu pego esse gene e transfiro para o tabaco. A folha do tabaco. E aí, no que eu coloquei lá, a folha acende. Entende que foi do vagalume para a folha? São espécies diferentes. Bilbil, porque eu quero que a folha acenda para fazer fotossíntese, hidratador, para iluminar como se fosse um poste. Nada a ver. O objetivo ali era experimental. Era entender se era possível. Então, uma vez que a gente vai fazendo isso, eu posso transferir certos genes de espécie diferente para tentar realizar um melhoramento genético. Como assim? Quando a gente fala de melhoramento genético, em sua maioria, é a transferência de genes entre indivíduos de uma mesma espécie. De genes entre indivíduos da mesma espécie. Por quê? Imagina, por exemplo, que eu tenho um determinado indivíduo que apresenta uma característica que, poxa, foi vantajosa. Uma cara, por exemplo, imagine que eu sou produtor de manga. E o cara que é produtor de manga, ele quer uma manga grande, vistosa, bonitona, docinha. E aí aquela árvore dele, caramba, essa árvore aqui é boa. O que é que ele vai fazer? Chama o engenheiro biotecnológico e fala, olha, essa característica é legal. O cara faz o mapeamento genético, identifica o gene relacionado a isso e transfere isso para todos os embriões. E aí vai criar árvores todas novas agora com essa mesma característica. Foi ou não? Então a característica é vantajosa. Então quando a gente fala de melhoramento genético, é um transgênico, que é a transferência de gene. Mas nem todo transgênico é um melhoramento genético. Deu para entender a parada? Porque eu votei entre indivíduos iguais ou entre indivíduos diferentes. Fechado? Bilbil, mas o transgênico é ruim. Eu já ouvi falar que transgênico, olha, é pode. É pode, P-O-D-Y, nada a ver. Não fale isso. Por quê? A gente ainda não conhece ou não vivemos gerações suficientes para entender se o transgênico prejudica. A gente, deu para entender a parada? A nossa geração dura em média 40 anos. A gente tem pouco mais de 30, 20 e pouco, 25 a 30 anos aí de estudo de transgênia, de desenvolvimento da transgênia. Agora, por exemplo, se você tem menos de 25 anos, com certeza você nunca comeu uma pipoca de milho natural. Porque hoje a gente usa pipoca, soja, a maioria do feijão, tudo isso com transgênico. Por quê? Qual é a vantagem do transgênico? O cara que é produtor não está querendo saber do impacto que isso vai causar, não. Ele quer que a produção dele seja a melhor possível. Então, os transgênicos que ele usa, com milho, com soja, que seja, são grãos selecionados com informações genéticas adicionadas, por exemplo, para que ele evite o uso de agrotóxico, para que essa planta cresça mais rápido, dê uma produtividade muito maior. Então, para o produtor, isso é excelente. Porque imagina que eu coloquei um gene no grão de soja e quando a planta crescer, ela vai produzir uma substância que é um repelente da praga dela. entende que evita o uso de agrotóxico? E isso, nesse ponto, é bom para a gente, porque agrotóxico, ele é ruim. Ele pode acumular nosso organismo e trazer danos à nossa vida, ao nosso organismo. Deu para entender a parada? Então, até hoje, a gente colhe os benefícios da transgênia. Beleza? Lá na frente, pode ser que seja identificada alguma coisa e assim, olha, não era bom não, hein? Eita, ó! Mas até então, foi ou não, galera? Tranquilo? Então, o que seria a terapia gênica? É justamente fazer este mecanismo para melhorar a vida do indivíduo. Então, é a utilização das técnicas para benefício do indivíduo. Ah, então, peraí. A terapia gênica é eu entender qual é o patrimônio genético do cara, ver o que é bom, ver o que é ruim e corrigir os erros. Melhorar. Ah, peraí, troca esse gene, bota esse aqui. É o que eu estava falando. Ah, bêbê, eu quero um filho de olhos azuis. Não, eu quero um filho de olhos castanhos, escuros. Vai lá, manipula para esse aqui. Ah, bêbê, troca aqui. O que mais? O nariz afilata. Ah, isso aqui. Lógico, como eu falei, não é esse o objetivo principal, mas isso vai ser uma possibilidade. Deu para entender a parada? Tranquilo? E a conagem? Todo mundo fala de conagem. Todo mundo fala, meu Deus, será que já existe cone? Olha, Bilbil, você acredita que existe cone? Quem está controlando? Vai que lá dentro de um laboratório escondido na garagem de alguém, lá no subsó, tem os cones estrenos produzidos. Deu para entender? Só que existe a conagem reprodutiva e a terapêutica. No caso da reprodutiva, como é que funciona a conagem? É eu pegar um indivíduo, um cavalinho, que cavalo horrível, tá? Mas foi um cavalo. Está aqui. E eu pego uma célula somática dele, uma célula desse indivíduo, adulta. Tiro o núcleo dela. E esse núcleo, eu coloco ele dentro de um óvulo. Olha aqui, ó. Eu pego, por exemplo, um óvulo e tiro o núcleo do óvulo. E esse núcleo eu enxerto aqui. Isso aqui vai virar um zigoto. E esse zigoto pode desenvolver um novo indivíduo. Só que esse indivíduo vai ser igual a esse. Por quê? Porque a informação genética dele veio da célula desse cara. Então, olha como uma questão pode vir. Supondo que fosse possível, viável, utilizou-se a célula somática de um sapo. Tirou o núcleo da célula do sapo. Colocou no óvulo de uma rata. E esse óvulo zigoto aqui colocou no útero de uma vaca. Vai nascer o quê? Um gata-rata, sei lá, vacado? Não. Vai nascer aquilo que forneceu o núcleo. O sapo. Foi o sapo, né? É, foi o sapo. Se não foi, agora é. Aí, o sapo. É quem fornece o núcleo. Deu para entender a parada? Então, é o núcleo que vai determinar a informação genética. A gente viu em aulas passadas sobre a expressão. Então, se o DNA é do sapo, é isso que vai ser formado. Beleza? Tranquilo? Meu bem, quando a gente fala de terapêutica, eu estou fazendo esse mesmo processo. Posso utilizar aqui o núcleo meu de interesse, num óvulo qualquer, para que esse óvulo se torne a minha célula-tronco. Lembre-se que a célula-tronco é a célula capaz de diferenciar em qualquer tipo celular. Eu posso formar qualquer coisa a partir dela, dependendo do estímulo. Então, as técnicas têm evoluído para gerar os estímulos específicos. Para quê? Para que essa célula-tronco, nesse caso aqui da clonagem terapêutica, forme qualquer célula do tecido. Qual é o interesse disso? Imagina que o indivíduo sofreu de alguma doença que seja, vamos lá, leucemia. O cara está com uma produção baixa de células sanguíneas. Já viu que vai fazer o transplante de medula, aquela coisa toda, com alguém que seja compatível? Esse ser compatível é diminuir o risco de dar uma incompatibilidade, o organismo dele reagir contra isso. Se eu pego a célula desse indivíduo que está doente, faço o tratamento específico no material genético dele, gera uma célula-tronco com o material dele, ele vai formar células corretas dele mesmo. Qual é a chance de isso dar um erro, de isso dar um problema, do sistema imunológico reconhecer como algo errado? Nenhuma, porque é uma célula dele. Entendeu a parada? Então, daí a importância do estudo da biotecnologia, é desenvolver esse conhecimento para beneficiar os indivíduos que têm problema. A chance de gerar um erro aqui, por conta de uma ação imunológica, de reconhecimento, no transplante, por exemplo, o cara recebe o coração que não é dele, o organismo vai tentar destruir, é um corpo estranho. Aí tome medicamento para evitar que isso aconteça. Dessa forma, não tem erro, porque eu peguei uma célula dele, corrigi o erro e criei estruturas novas. Não vai ter chance de dar erro. Deu para entender a parada? Tranquilo isso? Galera, cai dentro desse assunto dos exercícios. É um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares, porque muita informação desse tipo. Beleza? Tenho certeza que essa aula de hoje enriqueceu você, agora você está munido e embrasado para cair nessas questões. Beleza? Tamo junto, dá aquele print e até a próxima. Valeu!